Sobre este assunto, a gente conversa agora com o economista Edgar Leonardo. Por quê? A gente vendo todo esse noticiário, ouvindo, fica a pergunta. E o que é que o Brasil tem a ver com isso? Isso pode trazer algum prejuízo econômico para a nossa nação? Sobre isso, a gente conversa agora com o professor Edgar Leonardo. Bom dia, é um prazer conversar com o senhor novamente. Há algum risco econômico, por exemplo, principalmente para o Brasil com este conflito, professor? Cristiano, infelizmente, a gente tem que entender que, para o bom e para o mal, quando nós temos um cenário internacional onde todas as economias, de fato, já estão interconectadas, isso aconteceu fortemente depois da Segunda Guerra Mundial para cá, então nós temos as economias internacionais que elas exportam e importam de vários países. E quando você tem essa mobilidade de recurso financeiro, de mercadoria, de produtos, que traz vantagens, ela também fica mais sensível a qualquer oscilação no cenário internacional. E sim, pode parecer que não, pode parecer que para a maioria dos brasileiros, eles nem sequer tinham, talvez, escutado falar sobre a Ucrânia, né? Não saberiam sequer localizá-la no mapa, mas isso traz sim. E aí eu diria até que tem uma coisa que a gente vai certamente sentir, se esse conflito continuar e se agravar, que a gente vai sentir aqui no bolso da gente, mesmo que a gente não saiba onde é a Ucrânia, que é o fato de que certamente o preço do petróleo, que já está alto, ele vem a subir, e esse petróleo ficando alto internacionalmente, ele contamine o preço da gasolina, o preço do diesel e toda a inflação no Brasil, com uma componente que veio de fora, e um conflito entre Rússia e Ucrânia, lá do outro lado do mundo já. Por falar em petróleo, a gente tem acompanhado aí consecutivas quedas do dólar. Primeiro vamos explicar porque que o dólar começou a cair agora, ontem fechado a R$ 5,00. Por que que o dólar está caindo tanto ultimamente, professor? Olha, como eu disse anteriormente, a gente tem uma economia mundial que ela está toda interconectada. Por exemplo, você, Cristiano, você pode investir, por exemplo, em ativos lá nos Estados Unidos, lá na Ucrânia, não há nenhum problema nisso. E o que acontece é que no Brasil nós estávamos com taxas de juros muito baixas, e a economia brasileira não é uma economia extremamente estável, de confiança. Então os investidores acabaram retirando posições, como a gente diz, aqui do Brasil. Ao retirar, ele retira em dólar, ele diminui a quantidade de dólar aqui no Brasil, e o preço do dólar acaba aumentando porque começa a ter pouco de dólar. Agora, com o aumento da taxa de juros, o que está acontecendo é um outro processo. A taxa selente aumenta, a gente começa a remunerar melhor aplicações, e aquelas pessoas que têm dinheiro lá fora e que recebem uma remuneração, uma taxa de juros melhor, dizem, olha, lá no Brasil, mesmo com certa instabilidade, mas a remuneração é muito boba, então eu vou colocar um pouco mais de dinheiro nessa economia. Então a gente começa a atrair investimentos estrangeiros. Esse investimento, para vir para o Brasil, ele vende dólar. Então quando entram dólares no Brasil, para quem está em casa, quando você está na feira comprando tomate e chega dois caminhões de tomate, o preço do tomate não cai porque tem muito tomate, o que acontece é parecido com isso, entrando mais dólares no Brasil, o preço do dólar internamente acaba caindo. É isso que a gente tem visto, recebe tudo. Agora, professor, para que a gente possa entender, aqui no Brasil a desculpa da Petrobras para a alta do combustível é justamente o preço do dólar, que o barril é dolarizado, aí o dólar cai e o combustível permanece no mesmo valor. Por que isso acontece? Não deveria cair também, não? Também, mas também tem outra componente, é o preço do barril. O preço do barril de petróleo, porque imagina, se eu compro um barril a 10 dólares e um dólar custa um real, eu estou comprando um barril a 10 reais. Mas se o dólar custa dois reais, sem o preço do barril, um dólar está custando dois reais e o preço do barril permanece fixo, eu estou comprando agora o mesmo barril, sem ele ter aumentado, só por conta do dólar, a 20, já dobrou. O que acontece é que agora o preço do barril subiu, então a gente ainda está pagando um preço do barril de petróleo muito alto. Claro que a tendência é que a gente, e a gente já vem tendo, efetivamente, um tempo agora sem mais aumentos, a tendência é que a gente tenha alguma queda, mas o preço do barril de petróleo ainda está bem alto. A expectativa, infelizmente, é que agora, com uma crise dessa, o preço do barril do petróleo, que já está acima de 100 dólares, imagine que em março de 2020 o preço do barril do petróleo estava em torno de 20 dólares. Então ele foi multiplicado por quatro vezes, ele mais que dobrou de preço, o preço do barril do petróleo. Então, infelizmente, com a crise agora que a gente tem lá no Oeste do Brasil, a Rússia é uma grande produtora de petróleo e gás natural, fornece para toda a Europa e deve sofrer sanções da Europa e dos Estados Unidos. Então, é provável que o preço do petróleo comece agora com escalada do preço, assim como também de outros combustíveis. É uma situação difícil. Voltando para esse conflito entre a Ucrânia e a Rússia, como é a relação do Brasil na questão das importações? Me parece que a Rússia é uma parceira maior do Brasil nesse sentido, das importações e exportações. Isso também deve ser afetado? Olha, tem algumas questões aí. A gente pode ocupar, por exemplo, um espaço deixado pela Rússia e pela própria Ucrânia na produção de uma série de commodities, está certo? Principalmente do agronegócio. Por quê? Porque eles são grandes produtores e vendem para a Europa e eles vão sofrer sanções agora por conta desse problema. A Ucrânia por não poder e a Rússia por sofrer sanções e estarem em guerra com outro fogo. Então, a gente pode positivamente ocupar alguns espaços que eles têm. Por outro lado, o nosso agronegócio pode ser afetado porque 25% de todo o fertilizante que nós importamos e utilizamos no nosso agronegócio vem especificamente da Rússia, que é um grande produtor de fertilizantes. Então, imagine, vai subir o preço do fertilizante. Então, embora a gente possivelmente tenha mais mercado para as nossas commodities agrícolas, a gente vai sofrer com um preço mais alto, talvez, para as nossas commodities. E aí eu estou falando basicamente de milho, soja, talvez feijão, arroz, também cana-de-açúcar, uma série de insumos para os quais a gente precisa comprar fertilizantes russos e que com a falta desses, certamente, o fertilizante de outros países vai subir de preço. Vamos aguardar os próximos capítulos. Tomara que não haja uma incidência maior, que as coisas se normalizem. Professor Edgar Leonardo, muito obrigado pela disponibilidade de falar com a gente e trazer essas explicações importantes aí para os nossos ouvintes, viu? Estamos à disposição e vamos acompanhar de perto esses acontecimentos porque eles são muito importantes, não só para a economia mundial e para a paz mundial, mas também para a economia brasileira. Ok, professor Edgar, muito obrigado.